A Makemore, em sua filosofia de criação ética, sustentável e responsável, alia tecnologia, pesquisa e cuidado no desenvolvimento de produtos veganos. Sim, para quem não sabe, os produtos da Makemore são veganos, ou seja, não envolvem componentes ou sofrimento animal em nenhuma etapa da cadeia de produção, com certificação pelo PEA e selo da Associação Brasileira de Veganismo. Essa filosofia de não agressão e não violência é reconhecida pelos nossos consumidores, que tem colocado cada vez mais a Makemore na sua rotina de maquiagem e skin care. A prova disso é a publicação de uma reportagem na sessão Guia Cosméticos e Aromaterapia de uma das revistas nacionais mais relevantes sobre o tema, a Revista dos Vegetarianos, edição 191. Lá vocês vão encontrar quatro páginas de muita informação sobre a marca e produtos, benefícios e modos de uso. Somos a Makemore, a ferramenta profissional de expressão da beleza. Uma marca que respeita não só o meio ambiente, mas também a etnia, personalidade e estilo de vida de cada um. E que caminha junto com o consumidor na construção de pilares firmes de expressão da sociedade. E que caminha junto com o consumidor na verdade. E que caminha junto com o consumidor na verdade.